Você já sentiu que o seu time não está sendo produtivo? Que você analisa, 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 mas não sabe aonde que os caras estão errando? Você muda de software, você muda de time, você muda de processo, mas você não vê o resultado mudar? Cara, se isso está acontecendo contigo, esse vídeo é pra você. Aqui na Growth Machine a gente é procurado a todo momento por empresas que querem montar a tão sonhada operação de Inside Sales. Também conhecido como operação de vendas por telefone. O que eu quero, Thiago? Hoje eu tenho um time de campo que custa caro, que visita cliente, agora eu quero levar esses caras para o telefone. Assim eu vou conseguir fazer mais visitas, vou conseguir fazer mais reunião e consequentemente eu vou conseguir aumentar minhas vendas. O que acontece é que, sem dúvida nenhuma, Inside Sales é um excelente negócio. Custa menos dinheiro, o vendedor está mais tempo na empresa, ele consegue realmente fazer mais reunião. Só que o que acontece é que a maioria das empresas esquece. Vender por telefone é mais complexo do que vender pessoalmente. Uma vez eu estava em uma operação e um gestor de venda virou para mim e falou assim, Thiago, chegamos a uma incrível conclusão, que quando a gente visita o cliente e vende presencialmente é muito mais fácil vender. É óbvio que é muito mais fácil vender. É óbvio que vai ser muito maior a sua taxa de conversão. Assim como você pode chegar e falar assim, Thiago, Se eu andar de Ferrari, eu ando muito mais rápido do que se eu andar de Fusquinha. Eu vou te falar, meus parabéns, você é um gênio. O que acontece é que quando você faz field sales, quando você visita presencialmente o seu cliente, você está na frente dele. Estando na frente dele, você passa muito mais confiança. Então, por que todo mundo não faz field sales? Dentro da operação comercial, existe uma coisa chamada Unit Economics, que é você garantir que a equação financeira do teu departamento comercial fecha. Dependendo do teu tipo de negócio, dependendo do teu tipo de produto, pode ser que simplesmente venda de campo faça com que a tua conta não feche. Meu grande amigo Edson Regonati, inclusive tem vídeo dele aqui no canal, ele defende muito que para você começar a fazer field sales, o teu ticket médio tem que ser superior a 3 mil reais mensais. Ou seja, se você cobra menos do que 3 mil reais mensais, a chance de você estar fazendo field sales e sua conta não fechar, ou seja, você não chega até Unit Economics, é muito, muito grande. Beleza, Thiago, já entendi que eu não posso fazer field sales, mas comecei a fazer inside sales e não estou conseguindo fechar negócio. O que eu preciso fazer? Muito importante. Eu separei alguns passos que vão fazer a diferença no teu jogo entre você conseguir ter uma operação de inside sales funcionando e não ter. Passo número 1. É muito mais difícil vender por telefone. Então, cara, você tem que conseguir fechar esse pitch comercial. Não dá para o fundador ou para o diretor de vendas delegar essa função. Você tem que confirmar que isso é possível. Cara, aqui na Growth Machine, toda vez que a gente consegue fazer algo diferente, eu falo, cara, ainda bem que a gente conseguiu, porque agora a gente provou. Então, é muito importante que você seja o primeiro vendedor, que você valide qual discurso que funciona, que ferramenta a gente tem que usar. Lembra, você é mais caro do que os caras e, consequentemente, você consegue passar mais segurança. No final do dia, vendas é um negócio de segurança. É um negócio de tirar objeções, de tirar insegurança e mostrar para o cliente que você pode melhorar a vida dele, que você vai melhorar a vida dele com o seu produto. Então, passo 1 é esse. Acha qual é o discurso, acha qual é o caminho. Achou um possível processo? Teste com diferentes clientes. Feste com pelo menos 10 clientes antes de falar que aquilo ali efetivamente está validado. Porque pode ser que você tenha dado sorte com um cliente específico, você pegou o cara com uma dor muito extrema e isso fez com que você fechasse o negócio. Agora, repita. O que é muito importante? Vendas é um jogo complexo. É um bicho complexo. O que a gente tem que fazer para conseguir ser mais escalável em vendas? Como, por exemplo, fazer vendas para o telefone. Tenha um tipo de cliente, um canal de vendas, uma fonte de oportunidades e um produto e um cliente muito específico que você vai repetir inúmeras vezes. Quanto mais padronizado, quanto mais repetitivo, maior é a sua chance de montar a tão sonhada máquina de vendas. Então, tira a complexidade do sistema. Não adianta você fazer metade das visitas online e metade das visitas presenciais. Na hora de medir, você não vai entender o que funcionou. E quando você for calcular o teu custo de aquisição de cliente, essa conta vai estar bagunçada, vai estar maluca, porque você vai acabar tendo que fazer um proporcional entre os que você fechou para o telefone e o que você fechou pessoalmente. E no final, cara, se tem complexidade, você não tem processo. Se não tem processo, você não está criando rotina. E se você não está criando rotina, você não tem máquina de vendas. Então, esquece a complexidade. Cara, beleza. Padronizei e estou sistematizado? Esse é o momento de você documentar esse processo. Pode ser tanto nos seus Model Canvas, que inclusive vou deixar um link aqui embaixo para você fazer o curso dos seus Model Canvas gratuito, quanto baixar esse template e usar com o seu time. Ou pode ser simplesmente, cara, usando uma planilha lá, simples, e colocando as etapas do teu processo. Validou o que funciona? Esse é o momento de sistematizar e pedir disciplina. Você vai cobrar que todo mundo siga os mesmos passos. Lembra? É a repetição que te dá produtividade. Conteúdo foi útil para você? Está querendo montar uma operação de vendas por telefone? Uma operação de inside sales? Me diz se ficou com alguma dúvida. Comenta aqui embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Você é vendedor e o teu gestor de vendas quer fazer isso e ainda não conseguiu? Manda esse vídeo para ele. Está vendo no LinkedIn? Comenta aqui embaixo, marca ele. Quem sabe ele assiste e não implementa o inside sales e aumenta ainda mais a produtividade da tua operação, te fazendo vender mais ainda. Vamos para cima. Vamos padronizar. Vamos escalar. Esse é o ano. E vem comigo. E vem comigo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti